Olá pessoal, Fábio aqui, canal do lado de cá, vim aqui fazer um vídeo rapidinho pra vocês porque cara, eu tô puto da vida, eu tô puto da vida vocês vão entender, vocês vão entender, então fica nesse vídeo até o final é um vídeo sem edição, vai do celular direto pra internet, mas eu quero que vocês fiquem aqui porque a mensagem é muito importante, porque nesse vídeo vocês provavelmente de uma vez por todas vão entender porque que o americano ou cidadãos americanos ou pessoas que já estão aqui faz tempo fazendo tudo certinho, fica puto com esses imigrantes que chegam agora e traz o jeitinho deles lá do Brasil de fazer malandragem e vem fazer cagada aqui nos Estados Unidos e acaba queimando a imagem do imigrante aqui nos Estados Unidos meu e de outros imigrantes também, imagem minha e de outros imigrantes também então, deixa eu explicar pra você o que que tá acontecendo, porque eu sei que esse vídeo é sem edição, então você tá meio que vendo como que o meu cérebro funciona aqui, ele vai daqui pra lá, de lá pra cá mas acaba chegando numa conclusão e você vai acabar entendendo então é o seguinte, eu tava em casa, recebi a notificação do celular desse canal e o vídeo dele, as edições são até legais e tal não sou inscrito, conheci hoje o canal dele mas esse vídeo que eu recebi a notificação aos 5 minutos tem uma coisa muito muito alarmante pra mim e é por isso que eu tô fazendo esse vídeo e você vai entender tudo então, nesse vídeo o cara falou assim ó, o amigo dele, ele colocou o amigo dele pra falar no vídeo e o amigo dele tava explicando o que que aconteceu com a conta do hospital que ele recebeu porque aparentemente ele foi pro hospital, aconteceu alguma coisa e depois de um mês ele recebeu a conta e ele colocou o amigo dele pra explicar no canal o que que ele fez com a conta do hospital como que ele pagou e o amigo dele falou assim bom, eu pesquisei e eu procurei na internet conversei com outros imigrantes isso e aquilo e eu entendi que eu não precisava pagar porque não ia dar BO nenhum pra mim porque eles falam essa linguagem meio malandra lá no canal não ia dar BO nenhum pra mim isso e aquilo e eu simplesmente não paguei porque não ia dar BO ele falou de novo isso, né ele falou umas duas ou três vezes que não ia dar problema nenhum pra ele isso e aquilo e ficou elas por elas porque não precisava pagar e eu quero que vocês que assistam meus vídeos que assinam meu canal independente se você gosta do canal do cara lá ou não que vocês entendam que não é bem assim que funciona não é assim que a banda toca aqui nos Estados Unidos isso é errado é errado é lógico que o que ele falou é uma coisa certa não tem como eles colocarem você no pau porque o imigrante aqui nos Estados Unidos se você for pro hospital só com o passaporte ou se você for pro hospital sem documento nenhum eles são obrigados a te atender e depois se eles não tiverem pra quem mandar conta eles não tem pra quem mandar conta não tem como ele colocar você no pau porque eles não tem essas informações mas é certo? não, não é certo isso é malandragem é filha da putagem de gente que chega que dá o jeitinho dele lá no Brasil sai do Brasil provavelmente devendo até a cueca vem pra cá e vem fazer cagada aqui vem, faz cagada aqui e daí queima a imagem do imigrante que faz tudo certinho aqui de você que quer chegar aqui nos Estados Unidos com seguro de viagem de você que quer chegar aqui nos Estados Unidos e fazer tudo certinho colocar os seus filhos na escola pagar os impostos comprar uma casa pagar os impostos comprar um carro e assegurar o carro e esses imigrantes que vem aqui e fazem essas cagadas são os imigrantes que sujam a imagem dos imigrantes que fazem as coisas certas e eu falo isso por experiência própria tá e eu falo porque eu conheço muitos americanos eu converso muito com americanos e eles sempre falam eles sempre falam que os imigrantes eles não falam geralmente de brasileiro mas eles falam que os imigrantes eles vêm pra cá não pagam imposto e não pagam não pagam a conta de médico e não pagam isso e não pagam aquilo e que é um absurdo porque eles têm que pagar os americanos têm que pagar e os imigrantes vêm pra cá e não precisam pagar ou se faz de maria desentendida e acabam não pagando faz filha da putagem esse vídeo já não vai ser monetizado mesmo porque eu tô falando um monte de palavrão mas mas é isso os americanos eles ficam muito putos da vida com isso e os brasileiros que vieram pra cá como eu como outros brasileiros que vieram pra cá já há muito tempo e tentaram ao máximo fazer tudo certinho sabe eu quando quando eu tava aqui no comecinho eu precisava ir ao dentista fazer tratamento eu paguei tudo cada centavo graças a Deus nunca precisei ir ao hospital por motivo nenhum mas tudo que eu usei do sistema aqui eu paguei e daí vem um cara desse e não paga e mancha a imagem não só dele mas de todo mundo que tá ao redor dele de todos os brasileiros que eles colocam tudo numa cumbuia só num pote só cumbuia cumbuia é palavra palavra da época que eu morava na Oca e coloca tudo junto e acaba sujando a imagem então vamos lá deixa eu tentar explicar deixa eu acalmar um pouquinho pouquinho aqui porque eu sei que esse vídeo tá um vídeo meio esquentado deixa eu acalmar um pouquinho tentar explicar o que que acontece o cara vai pro hospital o imigrante vai pro hospital ele ele é tratado ele não apresenta documento nenhum ou talvez apresente só o nome um passaporte e tal e ele vai embora e o hospital manda conta pra ele o hospital manda conta pra ele e se ele pagar bem se ele não pagar bem também porque não tem como o hospital não tem como o hospital colocar o nome dele no pau ele pro hospital ele não é ninguém aqui nos Estados Unidos ele não tem um número de CPF ele não tem um número que possa que o hospital possa sujar entendeu então porque tipo no Brasil o CPF vai pro SPC sei lá como funciona mas aqui existe um número também parecido que é o social security number e esse número ele fica sujo se você não pagar suas contas em dia e quando você é imigrante você não tem esse número não tem como você ficar com o nome sujo na praça porém o que acontece quem que fica com essa conta o hospital agora imagina que nem ele falou no vídeo lá que vários imigrantes fazem isso todos os dias e ninguém paga e fica elas por elas só que o hospital fica com essa conta e eles acabam ficando com um débito muito grande e quando esse hospital fica com essa conta muito grande esse débito muito grande eles tem que repassar pra alguém e pra quem que eles repassam essa dívida né pra gente que pras outras pessoas que usam o hospital o serviço público o serviço hospitalar e paga as contas o hospital fala assim puta merda meu agora a gente tem que fazer esse serviço a gente vai ter os mesmos gastos porque a conta não é do hospital a conta é do médico pro hospital tipo quando minha filha quebrou o braço o médico mandou a conta pro hospital o hospital repassou a conta pra mim o anestesista que deu a anestesia pra ela fazer a cirurgia passou a conta pro hospital e o hospital passou a conta pra mim porque quando eles me mandam a conta eu vejo tudo certinho ficou em 30 mil dólares se vocês não viram o vídeo tem um vídeo aqui no canal dos gastos do hospital e o que eu tava falando então o hospital ainda tem essas dívidas o hospital ainda tem essas contas pra pagar e se o cara decide ser tratado e não pagar eles tem que repassar essa dívida pra alguém então o que aconteceu qual foi o efeito colateral que eu sofri que outros americanos que eu conheço sofreram e outros brasileiros que são cidadãos americanos também sofreram o meu plano de saúde por exemplo na época há uns 10 anos atrás o meu plano de saúde era um plano de saúde ótimo eu podia ir pra pronto-socorro não pagava nada eu podia ir pra eu podia ir pro médico mesmo com plano de saúde que eu pago 600 dólares por mês de plano de saúde eu ia pro médico fazia consulta não pagava nada o pré-natal da minha filha foi da minha filha não da minha esposa foi praticamente de graça o parto foi 500 dólares e geralmente um parto aqui custa 20 mil a gente pagou só 500 dólares na época se eu for pra um pronto-socorro hoje se eu não ficar no pronto-socorro no mínimo 8 horas eu tenho que pagar 150 dólares não 250 dólares toda vez que eu levo minha filha pro médico com plano de saúde se eu levar ela pra emergência 182 dólares se eu levar ela pro pediatra dela eu tenho que pagar 80 dólares eu recebi uma conta essa semana do meu do meu exame de sangue ficou em quase 100 dólares e isso porque eu pago 600 dólares por mês de plano de saúde então isso e quando a gente questionou quando as pessoas começaram a questionar as companhias de plano de saúde porque que tinha os planos os benefícios do plano tinham diminuído e o valor do plano tinha aumentado eles falaram que os acordos com os hospitais mudaram os hospitais aumentaram os valores do acordo eles tinham que pagar mais pros hospitais e por isso que eles estavam repassando a conta pra gente e o motivo que o hospital acaba aumentando renegociando esses contratos é porque quando o Obama quer chegou fudeu com tudo quando chega um imigrante e resolve que tá ok pra ele não pagar a conta porque ele é filha da puta que alguém vai acabar pagando por ele porque alguém vai acabar pagando por ele essa conta acaba sendo repassada pra gente então daí o cara vem e fala assim ah mas americano ou não gosta de imigrante mas imigrante que já tem cidadania não gosta de imigrante não é que a gente não gosta não é que o americano não gosta é que cara eu não trabalho todos os dias pra poder pagar a conta de vagabundo que vai pro hospital e se trata e resolve não pagar porque o cara tá lá ganhando o dinheiro dele e sabe o que ele tá fazendo ele tá mandando pro Brasil comprando terreno no Brasil comprando carro no Brasil comprando sabe investindo no Brasil e a gente aqui a gente trabalha todos os dias e na hora de poder usar o sistema de saúde a gente tem que pagar uma nota porque o filha da puta vai lá usa o sistema de saúde e não paga e daí o hospital tem que repassar pra alguém repassa pra quem repassa pra gente então eu acho que cara isso é a maior sacanagem se você for vir pros Estados Unidos se você é imigrante compra um plano de saúde de viagens vem pra cá com seis meses sabe e compra um plano de saúde que te cubra por esse tempo pra que você não precise ser um desses que faz essas filha da putagens sabe compra um sei lá sabe chega aqui cara vê se você consegue entrar em um plano de saúde mesmo que seja o ObamaCare que eu não concordo com o plano mas não vou entrar em detalhes mesmo que entre em alguma coisa mas não seja um desses caras que faz uma coisa dessa que vai pro hospital se trata e vai embora e não paga e a gente que fica tem que pagar a conta porque essa conta não sai de graça não essa conta sai do bolso nosso então fica o recado fica o aviso tá desculpa se esse vídeo ficou longo desculpa se esse vídeo ficou fora do padrão que eu geralmente faço aqui mas eu precisava fazer esse vídeo porque é muita filha da putagem um cara fazer uma coisa dessa eu não acho certo caloteiro é caloteiro em qualquer lugar seja aqui seja no Brasil se você usou você tem que pagar não tem dessa de que ah se não pagar não dá BO não porque isso é o seu caráter é lógico que os Estados Unidos não vai bater na sua porta pra te cobrar mas isso é o seu caráter e isso só mostra que você tá sendo um filha da puta não tem nada não tem nada Tchau.